Lembrou que o globo rodou De tanta elada bota, mesmo a bota te pisou Passou, Kurt debochador, perfume exalador De tanto olhar pro lado, tá de torce e colo Jet, terapia da bancarus Cria a matilha de lobo, não tem de bom Doce, ironia, tenta derrubar Mas quando cê me vê, sua cara vai no chão Dá um salve, não cai o passo Que hoje vai ser no sapato A confraternização dos mais drag chavuz E as gatona de salto alto vem rebolando O rabo não reclama que tá pago Esse peito apago de novo Dá um salve, não cai o passo Que hoje vai ser no sapato A confraternização dos drag mais chavuz E as gatona de salto alto vem rebolando O rabo não reclama que tá pago Esse peito apago de novo Se der fuga na rota que tava na bota, bebê Ou imagine você Pode ligar que eu não vou atender só se for Pra mandar tu se fuder Quer vir na bota, popa? Quero ver pegar Que eu vou tuxar pro bailão Cada acelerada que dá Fiz acelerar de outra o coração Tô jogando um pouco sujo Sem jeito de ouro, pum Já veio ninguém, hum MD bateu no bruxo, moço Mas um dia, moça, se mostrar com ronja pau na coxa O Black tem conteúdo, limite absurdo Patrocina o lindo voz de viagem de bolsa Só pra refrescar, cê tá com o mestre Hermeside, proceder de hobby, 1,2,7 PSG, camacada de ordem é KAMG Alto desempenho no GTSP Que nós não quer se crescer e se se desenvolver O que nós já sofreu nós vem pra devolver Do novo milênio 21 se passou Olha bem pra quem tá no toque do robô Sei que você pensa em se dar em robô Sei que você pensa em se é infratul Mas nós trabalha, conquista e não espera chegar Radiando, só progresso sempre Qualquer lugar, finalidade é vencer Não tô pra esperar, caminhando, cantando, sigo no ar L de lacoste e de lagosta Ela gosta muito e vende boca Lande na estrada muito louca Leva suas amigas e pouca roupa Pra igual Noronha Perto de SP nós tira onda Olha as horas desse meu bulova Chanel vende bolsa Se ela joga bunda é game e ova Na que faz o Zit pras patroas Elas mostra a poupa Não tem tempo um em prestar da outra Lindo que o globo rodou De tanto ela dá bota, mesmo a bota de pisou Passo, curte debochador Perfume exalador De tanto olhar pro lado, tá de torchicolo Jet terapia na banca dos Cria matilha de lobo, não tem de bom Doce, ironia, tenta derrubar Mas quando cê me vê, sua cara vai no chão Não salve, não cai o passo Que hoje vai ser no sapato A confraternização dos mais drags chabuzos E as gatona de salto alto vem rebolando Rabo não reclama que tá pago Esse peito apago de novo Não salve, não cai o passo Que hoje vai ser no sapato A confraternização dos drags mais chabuzos E as gatona de salto alto vem rebolando Rabo não reclama que tá pago Esse peito apago de novo É que é o passo É que é o passo Legenda Adriana Zanotto